Vá, malta, vamos ouvir o Champ. Só contigo. É isso, é isso, John, é isso. É isso mesmo. É pá, a mim choca-me como é que o Champ não é mais conhecido, não é? Ninguém imagina o que eu sou, ninguém imagina o que eu quero, só quer viver do flow, sem saber para onde eu vou. Mas sei onde eu quero chegar, eu estou pronto a apanhar o voo, sem saber onde eu ter já. Ninguém imagina o que eu penso, ninguém imagina o que eu sou, ninguém imagina o que eu quero, só quer viver do flow, sem saber para onde eu vou. Mas sei onde eu quero chegar, eu estou pronto a apanhar o voo. Então não dá, perco uma nanoblina que me envolve, cabeça já rebenta, mano, e isso ninguém sabe. Eu sei que aquilo que temos já passou de humanizar, eu não estava habituado a ter o mundo no meu quarto, mas eu tenho a verdade, falta saber se é só o meu. Não é que eu não acredite quando dizes que sou eu, se viz que sou inseguro foi por tudo o que passei, a vida é foda, meu braço, eu já caí, mas levanta-me. Não sai Luís, duvido. Por acaso este som do Champ está muito diferente daquilo que eu costumo ouvir dele, pá. Não sei como diga que eu consigo, só let's get high. Está uma onda completamente diferente. Sei lá, antes de pai e desco. Mas o gajo está dentro. O gajo está a deitar ali em cima do rabo da cancha. Só como diga que eu consigo. Mas nós às vezes vamos por caminhos apertados. Não sei como o fizeste, como se estes dos meus dois lados. Não fomos obrigados. Foi por vontade própria, trouxe um cabelo agarrado. E pensei fazer uma cópia para ter guardada para mim. Eu nunca andei assim. Num ombro dizem que não, no outro dizem-me que sim. Então pus-me a pensar. Para mim eu faço acelerar. Por que parar aqui se até curtir o teu suor? Não sei se já me agarraste ou estou a tentar resistir. Não curto estar assim, nem curto me deixar ir. Ganda, Filipe, pá. Beijinhos para o Japão. Gão, Filipe. Como é que estás, mano? Estás bem? Ok. Ok, mano. Obrigado, Filipe. Está diferente para casa este som do Champ, man. Bastante diferente daquilo que ele costuma gravar, man. Está versátil. Boa cena. Eu por acaso fico mesmo admirado como é que este gajo não é mais conhecido, meu. Já tinha dito isto em vários sons dele. O gajo tem um flow do caralho e escreve bem, pá. Não sei porquê que o gajo ainda não arrebentou. Mas há de chegar o dia, eventualmente. Achas, foda-se este gajo? De maneira nenhuma. Tens que ir ouvir os outros sons dele. O gajo para casa é muito bom, mano. O gajo dá-lhe bem. Sabe-lhe bem. Obrigado.